O Pato Vinha cantando alegremente Cuen, cuen Quando o marreco sorridente pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba O ganso Gostou da dúvida e fez também Cuen, cuen Olhou para os filhos e diz assim Vem, vem Que quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar Cu-ti-cu-ti-cu no fubá A voz do pato era o mesmo de sacado Jogo de cena com o ganso era mato Mas eu gostei do final Quando caíram na rua Ensaiando o vocal Cuen, cuen Cuen, cuen Cuen, cuen O Pato Vinha cantando alegremente Canto o marreco só que tente Pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba